Está ficando escuro. Logo a noite será. Não fale besteira! Pouco tempo se passou desde que nós partimos. Nós começamos a andar tarde. Dormimos demais. Não pode ser. Ainda são 11 horas. O seu relógio deve estar quebrado. Não! Os ponteiros estão se movendo. Está escuro por causa da neve. Vai ter outra nevasca. Então vamos. Andem rápido. Tem certeza de que é a direção certa? É claro que é. Mais um pouco e saímos desse desfiladeiro. Andando mais um pouco. Chegamos ao acampamento. Já chega! Estou cansado de me dar ouvidos. Não aguento mais. Levantem-se! Fiquem de pé! Levantem-se! E vamos seguir andando! Nós somos montanhistas ou não! Não podemos deixar uma tempestadezinha nos derrotar desse jeito! Tempestadezinha? Por três dias direto? Essa tempestade de neve nunca vai acabar! Não seja burro! Ela não vai parar! Essa tempestade está esperando a nossa morte! Tudo bem! Ali! Vamos fazer uma pausa! Tem alguém vindo! Ele está certo! Tem alguém vindo! Vocês estão alucinados! Vem! Não durmam! Se dormirem, morrerão! Vem! Acorde! Fique acordando! Você vai morrer se dormir! Acorde! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL